Hoje eu trouxe aqui seis dicas de livros para quem está começando nesse caminho de espiritualidade, autoconhecimento, mas também para quem já está na jornada e quer algum assunto específico de livros que eu já li, principalmente no começo da minha jornada, que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, lembrando aqui que eu vou deixar para vocês o link dos meus cursos online, dos meus conteúdos gratuitos, para vocês acessarem, principalmente a lista de espera, para o próximo curso que vai acontecer ainda esse ano, mas eu não sei quando, ok? Lembrando também de você se inscrever nesse canal, de dar seu joinha e também acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bom, vocês sempre me pedem por aqui essa dica de livros. Tati, gostaria de um livro sobre chakras, gostaria de um livro para eu aprender a meditar, gostaria de um livro... Não sei, vocês sempre me pedem aqui, então eu trouxe aqui uma mistura de livros, principalmente para quem quer começar algum assunto específico. O primeiro livro que eu trago para vocês, na verdade aqui vai ser um e-book, porque eu não tenho ele em livro físico, que eu sinto que para quem está começando, principalmente pessoas que crescerem em alguma religião, principalmente religiões católicas, evangélicas, cristãs, é bacana. E que está começando agora, sabe, a mudar, a querer abrir os horizontes para outros tipos de assunto, é muito legal, cartas de Cristo, gente, eu não tenho ele físico, tá, eu sempre li ele em Kindle, é incrível. Ele fala muito das passagens críticas, é uma linguagem de Cristo falando com a gente, explicando muitas coisas que aconteceram e não foram explicadas corretamente da forma como ele queria passar. Então ele traz explicações e que quando você escuta, você fala assim, hum, faz todo sentido. Ele traz muita liberação, libertação para você ser quem você é. E assim, por mais que seja um livro que são cartas, que são canalizadas e que você pode falar assim, poxa, mas será mesmo que foi Jesus Cristo que ditou essas cartas? Olha, você acreditando ou não, é um livro incrível, porque você vai ver que faz sentido e você vai ver que você sempre pensou dessa forma e que, na verdade, por isso que você foi atrás desse livro, por isso que você foi lá ler. Então eu recomendo muito para todos. Acho que a Cartas de Cristo, assim, para mim foi um grande achado na época quando eu li, eu acho que eu li em 2012, 2013, eu não me lembro, e foi realmente incrível. Então eu super recomendo para vocês. O segundo livro, eu não vou mentir para vocês não, é um livro difícil de ler, mas foi um livro que me ajudou demais no começo, assim, ele fala sobre energia, sobre chakras, é um livro muito completo e muito bom. Pode ter certeza que está na cabeceira aí na biblioteca de muitas pessoas que trabalham com energia, porque começaram com esse livro. É um livro que às vezes você tem que ler e reler várias vezes para você entender, principalmente se você não tem muita familiaridade com os termos que se fala nesse livro. e esse livro é o Mãos de Luz. Sim, Mãos de Luz, da Barbara M. Brennan. É um livro incrível, é realmente para estar aí na sua cabeceira aí, principalmente se você quer começar a estudar sobre energia. O terceiro livro é um livro mais água com açúcar, que eu li faz muito e muito tempo, sob meditação. Muitas pessoas que começam nesse caminho, Tati, quero aprender, quero ler um pouco mais, então esse livro é bem didático, com uma linguagem bem simples e que é super fininho. Olha só, gente, rapidinho de ler. Que é esse livro aqui do Oxo, Aprendendo a Silenciar a Mente. Ele é bem facinho de ler, bem rapidinho, vem até com CD aqui, ó, para vocês escutarem também. E muito legal, ok? Para quem quer aprender a meditar. Bom, o quarto livro é um livro que não pode faltar no repertório de quem está no caminho do autoconhecimento, pelo menos é o que eu acho. Foi um livro que bombou aí numa época, ele continua ainda sendo um livro bem importante aí nessa caminhada, e que muitas pessoas lêem, até porque ele é bem fininho, bem rápido, tem uma didática também bem simples, uma linguagem simples para você entender, que é o Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Eu acho que é assim que fala o nome dele, eu sempre me embanando. Mas é um livro que é um guia para a sua iluminação espiritual, é um guia que te ajuda muito nesse caminho do autoconhecimento, bem simples, com uma linguagem bem legal, para você entender e começar aí a sua jornada. E se você já começou a sua jornada, também é muito legal lê-lo, para você acessar ele de uma nova consciência. Bom, e os dois últimos livros são do mesmo autor. Eu não tinha como não trazê-los aqui, porque foram dois livros que mudaram realmente a minha visão e a minha vida em momentos específicos dela. Então, se você está aí num momento, por exemplo, principalmente de relacionamentos, de repente num relacionamento que você vem empurrando com a barriga, ou se você não sabe se você sai, se você fica, ou julgando o outro e acusando o seu companheiro, sua companheira das coisas que estão acontecendo com você, e vocês só brigam e tudo mais. O nome do livro é Amar e Ser Livre. Sim, esse livro é do Preibaba, e ele é um livro fininho também, super fácil de ler, e que vai ser aquele dedo na sua ferida, e fazer você tomar um rumo na sua vida. Eu, depois que eu li esse livro, eu tomei consciência de que eu estava num casamento que eu não queria estar, sabe? Que ele já tinha acabado, e que eu precisava libertar. Eu amava muito ele, mas a gente não era mais um casal, e que estava na hora da gente libertar um ao outro. Então, esse livro ajudou muito nessa compreensão, e foi muito importante que eu li, e ele também leu, o meu ex, né? E aí foi muito importante pra ele também entender, e também, né, sentir, e conseguir também, quando a gente tomou a decisão, ele também entendeu que era importante que a gente fizesse isso, porque nós sentimos que a gente se amava muito, mas isso já existia muito mais apego do que realmente um relacionamento de casal. E isso foi primordial, esse livro, pra gente poder entender, enxergar, e aí sim, a gente se libertar desse casamento que a gente tinha. Que foi, assim, maravilhoso, né? Porque foi num término muito bom, graças, né? É claro, graças ao nosso autoconhecimento, nossa consciência da época, mas esse livro ajudou muito. Então, super recomendo aí pra vocês, mesmo se você, de repente, tá solteira, ou solteiro, leia. É um livro, assim, incrível pra você entender algumas questões, né, que acontecem dentro de você. E o último, como eu dei o spoiler, também é do Prembaba, e é muito bacana pra quem tá nesse caminho do autoconhecimento e tá um pouco perdido em relação o que você vai fazer, o que você vai fazer no mundo, qual o meu propósito, qual a minha missão. E, claro, né, bem clichê, o nome do livro é Propósito. Esse livro aqui, inclusive, eu tenho só também em Kindle, porque todos que eu comprei, eu dei de presente, assim, principalmente pra amigos, assim, que eu via que ele tava ali numa transição de carreira, numa mudança, ou naquele vai, não vai, e eu sempre dava e pedia pra essas pessoas lerem e passarem pra frente pra outras pessoas, né, porque é um livro incrível, também é bem fininho, assim, que nem esse aqui do Amar a Ser Livre, com uma linguagem bem simples de você entender e assimilar, pra que você realmente possa tomar os, né, as medidas, os passos necessários pra você se conectar mais com o seu propósito de vida. E esse livro aqui não é um livro muito antigo, que é de 2015, se eu não me engano, e ele foi um livro, assim, também muito importante nessa mudança de carreira que eu fiz, né, de me ajudar, assim, a me fortalecer pra que eu fizesse essa transição. Então é isso, esses livros aí foram muito importantes na minha vida em momentos diferentes e eu quis trazer aqui pra vocês como dicas, pra vocês também, caso vocês não tenham lido e quiserem ler, de repente, por causa dos títulos e do que eu falei, e também, se vocês já leram algum desses, deixa aqui no comentário, comenta aqui comigo o que você achou, se você gostou, e também lembrar vocês de deixarem aí sugestões de novos vídeos e novas dicas que vocês gostariam que eu falasse aqui no canal. Até o próximo vídeo e gratidão!